Aqui você confere o resumo cultural Escrição, eu estou sempre fuçando para trazer novidade para vocês E hoje eu vou mostrar uma novidade de um artista que já mostramos aqui no programa Mas que ela fez um projeto inédito Com apoio da Lei Aldir Blanc Ela vai contar para vocês a história, como que é Porque senão eu ainda vou errar alguma parte Rita, me conta como que foi esse projeto, minha filha Diz que você foi lá, me chegou índio Foi, muito lindo, gente Foi maravilhoso o local E nós fomos fomentar o comércio local das mulheres Fazer com que elas enxerguem ao redor do habitat delas natural Que ali tem uma tinta natural que vai dar a cor do tecido Ah, ele foi tingido, então esse bege foi tingido natural Naturalmente, isso foi pintado naturalmente E a partir daí eu fui também ensinar Eles também a criarem o block print Como vocês estão vendo nessa roupa, né A partir do block print, mas do grafismo deles Sim Então aqui, ó, você pode ver que tem um composê Com vários grafismos Eles aprenderam a lidar com o tecido Tirar a goma Fazer a mordagem Depois receber a cor Tanto no fogão a lenha Entendeu? Como também a tinta natural no fogão a lenha Como também a tinta artificial Então eu mostrei vários trejeitos E agora, só para você ter uma ideia Eles estão fazendo Em roupas, peças utilitárias para ser vendidas Eu queria que você deixasse aqui Como que entra em contato com você Como que você está nas redes sociais Tem o meu Instagram profissional Que é Rita Aí repete o A Rita Achimenez com X S no final Tem muita gente que confunde Então é Rita Achimenez Lá as pessoas também encomendam as minhas peças E fala comigo Ou pelo número, né Que é 659-99-95-3377 Agora me diz uma coisa E seu ateliê aqui? Meu ateliê fica na Morada do Ouro Aberta ao público Quem quiser ir lá ver Eu fazendo E comer um bolinho frito de queijo As crianças É um museu a casa dela com ateliê É tique demais É lindo lá E logo logo eu vou visitar o seu ateliê Para mostrar Tem mais coisas lá Novidades Eu quero mostrar tudo Isso aí Eu conto com você Obrigado a você Obrigado a você E se não fossem vocês Os artistas não teriam essa divulgação As pessoas não conheceriam a gente Então está aí Então está aí o trabalho de Rita Que vocês viram Está à disposição Tanto esse trabalho com os indígenas Com tudo que eles já estão produzindo para venda E vocês também que se interessarem por isso Entre em contato com ela Porque ela tem vários produtos Que já produzido por ela Não é Rita? Isso Tem vários produtos Já está saindo até para exportação Que bom Que bom Olha eu vou ficando por aqui Porque eu ainda vou fazer miódio para Generoso Hoje está fria Tchau Generoso Espera Já vou embora